O que é isso? O que é isso? A minha direita, senador Elisiane, senador Elisiane, e aqui ao lado, para o nome esquerdo, o senador Everton. A minha direita, senador Elisiane, e aqui ao lado, o senador Elisiane, e aqui ao lado, o senador Elisiane, e aqui ao lado, o senador Elisiane. O senador Elisiane, reconheceu as obras que nós fizemos e por isso nos honrou com uma espetacular votação, vitória no primeiro turno. É claro que as minhas primeiras palavras, portanto, são de gratidão. Gratidão a todos aqueles que trabalharam conosco, gratidão à minha equipe, mas gratidão, sobretudo, ao nosso povo. Ao povo simples, humilde, aos invisíveis, que foram destinatários das políticas públicas nesse período. Sobretudo aqueles que menos têm, os mais pobres, que conduziram a nossa campanha e apoiaram em todos os momentos a nossa caminhada. Quero agradecer a Deus, que abençoou a nossa campanha, agradecer aos meus companheiros de chapa, me comprometer especialmente em fazer o segundo mandato ainda melhor e mais realizador do que o primeiro mandato. sublinho a importância dessa vitória no primeiro turno, sublinho que nós conseguimos conquistar duas vagas para o Senado. Portanto, cumprimos um grande objetivo no que se refere à transição política do Maranhão. Os adversários principais da Lisiane e do Everton são políticos tradicionais do Maranhão, já bastante conhecidos em nível nacional. expressavam uma posição e um modelo político que refitou o ultrapassado, por isso é uma vitória que nós qualificamos como completa. Quero, finalmente, dizer da minha alegria de podermos participar do segundo turno em nível nacional. Vimos um quadro, inicialmente, que alguns cogitavam, inclusive, de que a eleição não teria segundo turno, mas, felizmente, eu terei a possibilidade de participar muito ativamente do segundo turno. Porque considero que Luiz Inácio Lula da Silva é o maior presidente da história do nosso país, como disse, o tempo inteiro durante a campanha. Reconheço, portanto, que o candidato Fernando Haddad é aquele que melhor expressa o que nós buscamos, da retomada do desenvolvimento brasileiro com a justiça social. É preciso colocar em primeiro plano aqueles que menos têm. E todo o modelo econômico que foi apresentado pela candidatura adversária é um modelo de negação de direitos, de supressão de direitos para os mais povos. E, por isso, eu considero de alta importância para o nosso Estado, para os pobres do Brasil, para a classe trabalhadora brasileira, que Fernando Haddad vença o segundo turno da eleição presidencial. e vou me convidar com enorme energia a esse objetivo. Publicamente, como amigo pessoal, uma pessoa que eu tenho muito respeito e muita amizade, que é o candidato Ciro Gomes, amigo pessoal dele, fui deputado general com ele, e somos partícipes e companheiros de caminhada de muitos sonhos. Tenho convicção que o candidato Ciro Gomes tem um papel gigantesco a desempenhar com os demais governadores que foram eleitos em primeiro turno. E o modo que eu tenho, ao final, é essa convicção, juntando os governadores eleitos em primeiro turno com as nossas bancadas eleitas, com os movimentos sociais e populares do Brasil, com o sindicalismo brasileiro, com a liderança de patriotas brasileiros como Ciro Gomes, nós podemos, sim, receber a eleição presidencial. E vamos, vamos aplicar, donavante a esse objetivo. Com isso, amigos e amigas, só tenho a dizer que nós estamos muito, muito felizes conquistamos uma grandiosa vitória que não nos invaidece, mas nos anima, nos encoraja a continuar no caminho das transformações sociais do Mariano. Muito obrigado. Vou passar brevemente aqui ao presidente Elisiane e o Eberman. Eu vou passar brevemente e depois nós abrimos para perguntas. Boa noite a todos. As minhas palavras são de agradecimento ao povo do Maranhão que entendeu que as mudanças implementadas pelo governador Flávio Dino e toda a sua equipe teriam que continuar. Foi um governo bem avaliado pela pesquisa da G1 da Globo por considerar o melhor governo do Brasil, o governador que mais cumpriu compromisso. Além disso, nós podemos constatar, e logo, em todos os municípios que a gente andou durante essa campanha, a gente pôde observar o brilho no olho das pessoas, o sentimento que a gente deve continuar cumprindo essa missão. E por isso que a gente, o povo, reconheceu isso nas urnas. Eu digo sempre que na primeira eleição de 2014, existia um sentimento muito forte de mudança. Nessa eleição, o sentimento foi diferente. De permanecer as mudanças para que a gente possa conseguir mais benefício, mais saúde, mais educação, mais assistência social, mais travessia, mais restaurante popular, mais viva, enfim. Todas essas conquistas, as pessoas não querem mais abrir mão disso. Eram coisas que as pessoas já não tinham mais esperança. E eu acho que a grande obra que descobriu foi resgatar a autoestima das pessoas. As pessoas já não acreditavam mais em morrer. E esse governo fez com que as pessoas voltassem a acreditar nos governantes e por isso que eles queriam que a gente continuasse. Então, gente, essa foi a decisão do povo. A decisão sobre o soberano. E o povo resolveu limpar. Fazer logo uma limpa geral. Barra, cabelo e bigode. Barra, cabelo e bigode. Para que a gente possa fazer um governo ainda melhor. com o senador do nosso lado, com a maior bancada e deputado federado do nosso lado, com a maior bancada e deputado estadual. Então, gente, vamos à luta. Estamos só começando a segunda hora. Boa tarde. Eu quero, na verdade, colocar aqui a minha gratidão a Deus, primeiramente, aqui em todas as coisas, por este resultado desta eleição, agradecer o povo do Maranhão, agradecer a todos que acreditaram neste projeto, que é, no meu entendimento, a demonstração clara de que o Maranhão deu um basta a um grupo que dominou este Estado há quase 50 anos. Nós tivemos uma vitória muito importante há quatro anos atrás, mas ainda tiveram, estavam no Senado, representantes deste grupo, que dominou o Estado do Maranhão, e que, como todos nós sabemos, empobreceu o Estado. O Estado perdurou durante décadas com os piores indicadores sociais. E, nesta eleição, com o governador Flavio reeleito, ele consegue, na verdade, eleger os seus dois senadores, no meu entendimento, ele reinicia um novo ciclo, de fato, definitivamente, sem nenhum rescaldo do passado, com o Maranhão, se Deus quiser, muito melhor, e com esses indicadores começando a mudar a partir das implementações que o governador Flavio fez, sobretudo na área da educação. Houve no Estado, naturalmente, vários investimentos na infraestrutura, mas, para mim, a maior obra do governo de Flavio foi o investimento na educação, batendo, inclusive, recorde nacional. Léo Delgisor entregava uma escola de semana, Flavio, na média, dos três anos e meio, entregou uma escola a cada dois dias. Então, o recorde nacional e que hoje foi o reconhecimento claro do Maranhão de todo o Maranhense e de que, de fato, esse governo precisa continuar com esse investimento nas mais variadas áreas. Nós, se Deus quiser, em Brasília, agora, no Senado da República, estaremos trabalhando firmemente para que a gente possa ter no Maranhão muito mais investimentos e muito mais recursos, essa é a primeira vez na história da política depois da redemocratização, o Everton lembrou isso várias vezes, de que nós não temos nem ninguém no Grupo Sarney no Congresso Nacional. e isso é uma vitória grande para o Maranhão, porque a gente sabe no levantamento histórico do que a gente viveu, eu mesma, eu sou fruto da bênção de Deus e da sorte divina de ter entrado em uma universidade federal e me formado, mas alguém que tem um histórico de vida, de nascimento, de família, do ponto de vista econômico, não poderia sonhar, por exemplo, entrar em uma universidade. E o Flávio mudou isso, levando, inclusive interiorizando a universidade e ampliando a universidade pública. Então, eu queria brevemente só reativar o meu compromisso com os senados que estaremos trabalhando isso. Agora temos o segundo turno das eleições, nós fizemos parte do grupo político, que é este grupo aqui conduzido pelo nosso governador Flávio Dino, que estaremos aí nesse novo momento trabalhando para que o nosso Maranhão possa estar aí na condição que foi colocada pelo governador o apoio ao Haddad e o que eu quero... Nesse segundo turno tomará as suas decisões em outras bases, mas estaremos conversando com o governador Flávio sobre a estratégia da campanha eleitoral e que estamos realmente juntos nesse projeto, nesse grupo pelo bem do Maranhão e pelo bem do Brasil. Eu acho que a gente precisa orar, pedir a Deus para que o povo brasileiro possa de fato escolher o melhor para a sua nação e nós aqui no Maranhão daremos a nossa contribuição nesse projeto. a sua grande para a sua grande abraçada e finalmente nós continuamos passar por o senador o senador o senador o senador o senador o senhor o senhor o senhor e merecido. Todos nós estamos vibrando muito e tenho certeza que a responsabilidade é grande. Eu quero aqui cumprimentar o nosso líder político do nosso grupo, que é o nosso governador Cláudio Dino. Ele, há quatro anos atrás, todos sabem que ele ajudou a eleger um senador aqui no Maranhão. E logo depois da eleição, ele não teve sequer um muito obrigado. E agora, ele elege dois e os dois dizem muito obrigado. O professor Cláudio Dino já dizia que a maior virtude do homem é a gratidão. Aquele palácio ali, quem participou da aposta do Cláudio Dino, lembra muito bem que ele disse que ele não seria utilizado para perseguir o seu povo e nem coagir. e isso aconteceu porque ele deixou o filho do povo ir para a luta, se viabilizar e hoje virar senador da República. Muito obrigado, Cláudio Dino. Muito obrigado, Cláudio Dino. Muito obrigado, Cláudio Dino. Muito obrigado pela essa trajetória linda. Tentaram nos dividir muito, mas a gente andou de bons dados, unidos, cumprimos a nossa tarefa e cumprimos a nossa tarefa e está dado o recado. Se nós nos mantivermos unidos, nós vamos trazer muitos resultados para esse povo que está querendo agradecer. Muito obrigado, Cláudio Dino. 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 Que agora sim nós iremos acionar juridicamente e tudo Que não é possível que o pleno século XXI ainda tentem armar esse tipo de situação Todos no Maranhão sabem que aqui eu recebi o apoio do PT e do Lula E todos do PT e do Lula sabem que eu fiz campanha O meu partido fez campanha para o Ciro e sabem que eu voltei no Ciro Tentaram nos dividir Eu quero aqui cumprimentar o Ciro Gomes e o meu presidente Lula Que sabe, souberam cumprender que aqui essa aliança é uma aliança Chamada Partido do Maranhão de 16 partidos políticos E aqui a gente tinha que respeitar e teve que respeitar todos os palanques E todas as situações, claro, peculiárias de cada partido Agora, nós fizemos a nossa parte o PDT O partido amplo, óbvio, majoritariamente estava com o presidente Lula o Batalha Mas agora, no segundo turno, nós temos lado E é esse lado que a gente sempre vai defender Não é o eu contra eles Não é o lado do bom, do ruim Não é o lado do certo e do errado Nós precisamos construir uma solução Não é apenas para a eleição do Atalha É o dia seguinte que é o New Brasil Os trabalhadores precisam ter uma resposta Para essa crise profunda que a gente está enfiado E realmente os prefeitos, governadores, todos estão precisando dessa ajuda E nós da política temos que fazer a nossa parte Portanto, com certeza estaremos de braços erguidos, bandeira levantada Comitê, militância, todos juntos Para vencer a democracia e vamos ajudar a eleger o andar Um grande abraço Um grande abraço Bom, em primeiro lugar, a voz soberana do povo disse que nós acertamos mais do que erramos Embora a TV Mirante tenha passado quatro anos dizendo o contrário Nós esperamos, por exemplo, uma alta crítica da TV Mirante Por exemplo Porque esse grupo de comunicação É liderado pela TV Mirante Estado do Manhão Rádio Mirante Prestado durante quatro anos Um desserviço à democracia Ao se negar, a mostrar tantas coisas boas que o Maranhão fez Ao esconder o Carnaval, a esconder o São João Eu espero que antes de falar em autocrítica do nosso governo O Grupo Mirante de Comunicação faça uma profunda autocrítica E, de fato, pratique uma jornalismo É o que nós esperamos Obrigado Eu não espero... Eu não espero a magia de Dracuiz Eu respeito a liberdade de imprensa E é em nome da liberdade de imprensa que eu peço apenas isso E o organismo Eu acho que um grupo de comunicação não pode se comportar como um partido político Acho que é criminoso esconder o programa Escola Digna Acho que é criminoso esconder o Travessia Acho que é criminoso esconder 100 mil pessoas no Carnaval Acho que é criminoso esconder a Força Estadual de Saúde Então, os nossos meninos vêm sendo combustos no Brasil e no mundo Então, eu espero disso, sinceramente Em relação ao nosso governo Claro, eu disse isso o tempo todo na campanha De que não há perfeição Perfeição é um atributo divino, não humano E é claro que nós temos novos programas e novos projetos Que nós vamos incorporar nesse segundo mandato Por exemplo, refiro as policlínicas regionais Que é um programa muito importante Que nós defendemos no segundo mandato Que é uma forma de suprir o vazio assistencial Atinente a consultas e exames De modo que nós temos muita capacidade E muita humildade acima de tudo Acho que o resultado eleitoral mostrou isso Mostrou que nós temos uma relação muito profunda com o povo Com a população E sabemos que nós temos que aprimorar cada vez mais A ação de governo naquilo que tem de essencial Que é, em primeiro lugar, a aplicação honesta do dinheiro público Como nós fizemos Em segundo lugar, as políticas de desenvolvimento Em terceiro lugar, as políticas sociais É esse triplo eixo estruturante da ação de governo Sobre a qual nós vamos continuar a aprimorar Com novos programas, novos projetos Mas, de um modo geral, acho que é muito nítido É muito claro que o povo do Maranhão Disse sim a esse caminho E é óbvio que aqueles que defendiam mudanças Foram derrotados E é por isso que nós vamos continuar na mesma estrada Corrigindo e agregando novos elementos Mas continuar o mesmo caminho Porque é esse caminho que elegeu Reelegeu o governador Que elegeu os dois senadores Na maioria da bancada federal Na maioria da bancada estadual E nós queremos, sinceramente, que todas as instituições nos ajudem Inclusive a TV Mirante Bom, em primeiro lugar, eu tenho muita convicção De que o segundo turno é uma nova eleição De fato Eu acredito nisso Uma nova dinâmica no novo debate Agora, evidentemente Assim como aconteceu em relação ao impeachment Todos e todas sabem Que eu tive uma posição muito firme Muito clara Contra o impeachment da presidenta Dilma E portava contra a posse do atual presidente da república Não obstante que tenha sido vencido No dia seguinte que ele assumiu o governo A meu ver, de modo ilegítimo Mas eu estava lá Em reuniões de governadores Com o presidente da república Com os ministros Ou seja Nós distinguimos muito claramente O que é a nossa posição política Da responsabilidade Como governador do Estado A minha posição política é clara e transparente No caso de, eventualmente As minhas posições políticas Não serem vencedoras Naturalmente Eu saberei respeitar O resultado das urnas E vou tratar com o governo Em nome do povo do Maranhão Normalmente Sem nenhuma identidade da minha parte Boa noite Marcelo Primeiro Repórter do Valor Econômico Quero saber do senhor Como o senhor avalia Esse movimento negativo Chega em relação a coronéis do Nordeste O Jucavo Tô pegando a derrota O Luís Tô pegando a derrota Tô pegando a derrota Tô pegando a derrota Tô pegando a derrota Sartney aqui também Eu queria saber Equipe Se o senhor tivesse uma avaliação mais geral Desse movimento Em relação a Esses políticos Que estavam aí Há muitos anos E também Quero saber Se o senhor vai participar De uma reunião Que vai ter na terça-feira Pra Elaborar Uma estratégia Pra Fortalecer A candidatura Do Haddad Na corrida presidencial E se o senhor Tinha uma ideia De Se vai poder Prometer Algum tipo de Teto De votação Pro Haddad Aquilo aí Bom Primeiro é claro Que eu não posso Me comprometer Com a vontade De soberana Do povo do Estado É O que eu posso Me comprometer É isso que Você viu aqui De que eu participarei Que nossos senadores Participarão Vice-governador Enfim Todos nós Estaremos juntos E temos convicção De que A maioria Da população Do nosso Estado Reconhece A importância Das conquistas Que foram A marca Desse ciclo Histórico Liderado Pelo ex-presidente Lula Em relação A A reunião Claro que Participarei De outras Eu Sem sacrifício Nem minhas Obrigações Como governador Do Estado Estarei Profundamente Dedicado A campanha Presidencial Do Abado Muito maior E também Em relação A aposentadoria Pelo Banco Popular Desses que vieram Com medo Valores Cabral Acho que É Um Repraço Positivo Do Brasil Acho que É até Uma mensagem Importante De esperança Nesse momento Em que Há muita Perplexidade Com resultados Eleitorais Surpreendentes De várias Unidades federadas É muito importante Identificar Que Contraditoriamente Por outro lado Figuras Políticas Enraizadas Enraizadas E é claro Boa noite Boa noite E é muito importante A cultura maranhense Através da fundação Ou da criação De um museu Da imagem Do som Englobando Não só a cultura Mas o esporte A política O lazer E o entretenimento Se está No seu novo No seu novo Plano de governo Ou não Bom Eu quero Te agradecer Muito Zé Primeiro Pela Tua longa E Tua Trajetória Para o jornalismo Maranhense No meio Cultural E Bom Eu quero Falar a verdade Eu era criança E eu já assistia O teu programa Eu quero Te homenagear Por isso E agradecer A sua sugestão Como disse Há pouco Respondendo A sua colega Nós sempre Ficamos abertos Jamais Temos a pretensão De Sermos Perfeitos E tudo Nada disso Pelo contrário E consideramos Como de alta importância Nessa Ideia Nós temos Um emprião Funcionando No Porto Santo Antônio Foi restaurado O nosso mandato Mas consideramos Que é um grande Objetivo Nós estamos Restaurando O prédio da Repesa Na Beira Mar Temos Como te disse Esse acervo inicial Lá no Porto Santo Antônio E podemos Quem sabe Juntos Desenvolver Essa ideia Porque Casas de Cultura Cumprem um papel Muito importante E sem dúvida Essa seria Ou será Mais um projeto importante Meus amigos Minhas amigas Eu quero agradecer A presença De todos Viva o Maranhão Muito obrigado A todos Eu quero agradecer Se você Que é um homem Que quer O tipo A República Vamos Você Quanto Se Vou Se Viva o Maranhão Como Dica Lutas Aplausos